Boa noite a todos, quero cumprimentar os senhores vereadores e vereadores dessa casa, a todos que nos acompanham aqui no plenário e a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Quero dizer a todos que nos acompanham que a nossa reunião hoje será mais rápida, que nós temos um compromisso hoje com o secretário do meio ambiente, o senhor Moretti. Aí é assim que nós acabarmos a reunião, o senhor Moretti estará à disposição do senhor na sala de reunião. Em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convido a vereadora Célia Cavazzani para fazer uma oração. Ficamos em pé, por favor. Provérbios 29, versículos 2 e 4. Quando o governo é formado de homens justos e honestos, o povo vive feliz. Mas quando os líderes de uma nação são maus e desonestos, o povo chora de tristeza. Um rei justo e honesto ajuda seu país a crescer e viver em paz. O rei que quer ficar ali, às custas do povo, acaba destruindo sua nação. Então nós temos que fazer oração, muita oração, todos nós. Porque os nossos governantes são corruptos, bandidos e ladrões. Não sei se todos os senhores e senhoras ouviram. Então eu, a gente, na televisão não passa. Então a gente vê no WhatsApp. Então nós devemos fazer muita oração para que Deus cumpra de bênção a todos nós. Se nós não sabemos qual é o nosso final. Eu digo o nosso de todos nós. Porque do jeito que está. Congresso Nacional, Câmara dos Senadores. Aliás, dos senadores, né? E o Palácio do Assumo, onde ficam, aliás, o presidente. Então, até porque foram nesse domingo para fazer outro manifesto. Infelizmente, o primeiro não valeu. Quer dizer, não valeu nada. Contudo, é lógico que o presidente tem conhecimento de tudo, todos têm. Mas, infelizmente, o que falta para a nossa nação, para os governantes lá de cima, é vergonha na cara, parar de roubar, porque eles roubam dos pequenos, dos pobres. Dos grandões, eles não roubam, porque eles são todos bandidos também. Então, é dessa forma. Meu filho ficou 12 dias parado com o caminhão lá em Mato Grosso e todos os demais. Morreu motorista, teve uns que furaram fibra também, bateram. Então, foi muito difícil. A gente fica muito descontente com o que a gente está vendo hoje no nosso país. Então, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pedir para que Deus abra os caminhos do povo, para que tenha algo de bom, para que o povo possa fazer. E, felizmente, só restou para nós fazer a oração, pedir para Deus nos cobrir de bênçãos. Então, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estáis no céu, Senhor, que Deus seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pão Nosso, que cada dia nos rejeitou. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair tentação para vibrar-nos do mal. Amém.